Fala galera aqui! Falando com mais um vídeo aqui de frente! Eu acho que vai ser Smith mesmo, eu acho que vai ser Smith, eu acho que vai ser Smith. A gente tem que pegar esse negócio, a gente tem que pegar esse negócio, a gente tem que pegar esse negócio, e ele está ótimo, o paciente está ótimo, o paciente está muito bem, e a gente tem que colocar um vírus nele, e eu vou mexer no coração, vai lá, mas olha sempre assim, vem aqui para cima. Ele está bonito agora. E aí, é isso aí. Você vai se pegar esse negócio? Segue com eles. E aí? Não. Eu vou mexer na batom. Ele vai mexer na batom em que eu sei a minha gente até mesmo, Então, eu vou mexer porque eu vou mexer na batom em que eu comecei com a batom. o 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